O que é o futebol? Aplausos 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 Pode ser perigoso Bom posicionamento defensivo Interceptou bem o lance Foi muito feliz esta intercessão O lance parecia perigoso Gabriel Podia ter criado muito perigo neste drible Estavam atentos os defesas Não tinha mais espaço para continuar aquela jogada Lance travado em falta Deu tudo o que tinha para chegar à bola E depois já não sobrou nada para o remate Gabriel Foi uma boa corrida com a bola Mas não conseguiu enganar as defesas É, mas neste lance ele podia ter feito outra coisa Perdeu-se a jogada de ataque Fagner Tenta impor-se e recupera a bola Mete mais para a frente Gabriel Fez ali a cabeça em água aos defesas Mas acabou por ser travado Não tinha mais espaço para continuar aquela jogada Ganha o guarda-redes Não E a bola é lhe roubada Excelente no desarme Há aqui uma hipótese para o contra-ataque Gabriel Conseguiu receber a bola Já só falta o guarda-redes Corta para longe Tiago Maia Gabriel Acaba o perigo Não decidiu da melhor forma naquela posição Ele não estava sozinho no ataque Parecia que havia ali um verdadeiro muro invisível Que impedia o avanço da bola Tiago Maia Gabriel Não arrisca E a bola regressa ao guarda-redes Este jogo tem sido um deserto de ideias no ataque Sem oportunidade, sem remates Vitinho Vai tentar criar perigo Olha o remate Vitinho Cruza Coloca na direita Excelente passo Tiago Maia Mas que grande defesa de Cássio Passa o perigo e voltam a respirar de alívio Ele procura a melhor opção para o canto E o defesa vai tratar do assunto Vira para o flanco contrário Pode entrar Sem prego Depois de falhar um gol destes Só há uma forma de recuperar a confiança perdida É marcar na próxima oportunidade Wagner Bruneric Gabriel Valvo arrematado Cruze Gabriel Foi por milímetros Procura alguém na frente Consegue colocar em Wagner Grande lance individual Muita técnica Mas foi a defesa que conseguiu ficar por cima neste lance Missão impossível Estavam muitos jogadores no caminho da baliza para a bola passar Tiago Maia Vitinho Recebe em boa posição Vai sair o remate E a primeira metade Acaba com este remate perigoso O Flamengo Leva o nulo para o intervalo Jogo muito morno As equipas estão muito encaixadas Algumas O árbitro marca o início da segunda parte O Flamengo pode queixar-se do resultado Tem feito tudo para chegar ao gol Diminou os primeiros 45 minutos Eu penso que o gol vai aparecer O Flamengo passa a bola com mais frequência agora Sim, estão claramente a apostar na posse de bola A chamar o adversário a reagir Mas é uma estratégia que também vive muito do que se faz sem a bola É preciso haver desmarcações rápidas e inteligentes Para deixar o adversário com receio de pressionar com tudo Gabriel Bom toque de bola Tentou fazer tudo sozinho Mas acabou por ser desarmado E perdeu-se um lance que podia ser perigoso Tiago Maia Gabriel Bola no espaço É perigoso Tenta marcar Não consegue aliviar Vitinho Vitinho cruza Voa para capsegar E vai-se embora o perigo Chance para Gabriel Vira para a direita Wagner As equipas não saem deste teimoso 0x0 A bola chegou até ele Grande oportunidade Atira a beleza Já está Público presente na partida de hoje 80.607 espectadores Este jogo estava a precisar de um golo Aproveitaram o erro no adversário da melhor forma Pressing out A equipa estava toda preparada para fazer uma transição rápida Assim que roubar a sua bola Depois o contra-ataque Aperte de forma quase automática Camisa 31 E parece que é agora que se vão proceder às alterações Substituição em andamento O Flamengo faz o golo e passa para a frente É o 1 a 0 É um golo já um pouco tardio E pode nascer a vontade de segurar o 1 a 0 até o fim do jogo Vitinho Vira o jogo mais à esquerda É um passe de qualidade Tiago Maia Mete a bola na esquerda Gabriel Vai dar uma oportunidade Estava lá a barra Olha a oportunidade Está lá dentro Conseguem uma vantagem de dois golos Estes buracos na bala defensiva são um convite ao golo O passo foi perfeito Descobriu o jogador completamente isolado Foi fácil fazer o gol O Flamengo Aos 21 minutos do segundo tempo pelo jogador Camisa 11 Vitinho E está a 2 a 0 Isto é tudo resultado de uma pressão interna intensa Isto força o erro A equipa fica com a cabeça perdida Emocionalmente destabilizada E tem mais uma oportunidade Tenta isolar o colega Tenta a sorte Vira o jogo mais à esquerda Recebe a bola e pode criar perigo Está afastado o perigo Paulinho Passo longo na vertical Travou o ataque na sua zona defensiva E agora dali pode fletir para o meio e criar muito perigo O Corinthians vai aproveitar a paragem para mexer na equipa Teremos uma substituição Teremos uma substituição Para o guarda-se para o guarda-redes Este também com dois guarda-redes É um tiro perfeito Inseçável Vejam só Será que chegará a tripe? Rietamos a partida com o 3-0 Camisa 31 Foi um gol Foi um gol anímico muito duro A bola vai na direção dele Lá na frente Chance para Gabriel Não tira os olhos da bola Recebeu a bola Foi um bom trabalho defensivo Obrigou o atacante a receber de costas para a baliza E depois não o deixou virar para arrematar Excelente desmarcação A banderola não sobe Tem espaço que sai Arremata Grande intervenção do guarda-redes É ele foi muito possante Fez a diferença Arrancou pelo meio em direção à baliza Mas não conseguiu fazer o gol O Corinthians pode construir uma resposta interessante É preciso estar sempre atento Atira lá para a frente Vitinho Gabriel Roubo de bola Bem jogado Paulinho Mete a bola na esquerda E de volta para o meio Que passo fantástico Vai tentar o tiro Aí está o gol E voltam a ampliar a vantagem Preciso, objetivo e letal Um contra-ataque tirado dos livros Contra-ataque rilhante Estremamente simples Mas de uma eficácia tal Que deixou o adversário sem reação Não é todos os dias O Sofaz o Atreca Ele está com um verdadeiro toque de Midas Sempre que a bola vai ter com ele O golo pode acontecer É derrocado total Isto é tudo resultado de uma pressão interna intensa Isto força o erro A equipa fica com a cabeça perdida Emocionalmente destabilizada Vitinho Soca para diante A bola não chega ao colega Tenta o contra-ataque Tiago Maia Gabriel Vira o jogo mais à esquerda Fazer magia com os pés E agora é que vão ser elas Acertaram o alvo E é o último toque na bola O árbitro a pita logo a seguir ao remate Colocaram em violência todos os recursos atacantes Do que dispõem E entraram como quiseram na defesa contrária E acabou a partida Foi o jogo que esperavas Luís Esta é uma vitória baseada na segurança defensiva Não sofreu golos Foi muito importante Resta-me então agradecer ao nosso comentador Luís Freitas Lobo Está feito Pedro Cá estamos Para a próxima E aí E aí E aí